Nossa senhora, bicho! Não compensa não, não compensa não? Não, olha aí filho, estava comendo a comida da vaca. Está comendo? Está comendo o capinho da vaca. Está comendo o verde. Está comendo o capinho da vaca, por isso ele está bravo com a vaca. É. É, né? Que trouxão. Falou isso aí, Tio Orque. Vamos lá, galera. E aí Berlim, o que não ia fazer com ele? Não sei não, não ia fazer com a vaca. Aí galera, a gente está pensando aqui em pôr isso naquela ficadeira. O que você acha, Berlim? Você acha que esse larga é ficadeira? Estou achando que não ia fazer isso, Berlim. Não vai deixar ele preso aí 24 horas, vai fazer ele comer o capinho. Olha, calma aí, calma aí, Tio Orque. Nossa, Berlim, está bravo, hein? Calma aí, Tio Orque. Calma aí, Tio Orque. Calma aí, Tio Orque. Não, faz sinal, Berlim. Faz sinal. Tadinho dele, vai chorar lá, ó. Chorar? Vai chorar. Vai, ó. Chorar, tadinho. Chorar. Olha, rapaziada. Faz sinal, Berlim. Vai querer fazer isso com ele, Berlim. Isso é muito mal, Berlim. Beleza. Vai fazer isso com ele lá. Lipe ele aí. Lipe ele aí. Lipe ele aí. Vamos abrir lá fora. Hã? Prender ele lá. Prender ele? Vamos, Berlim, vamos tirar ele... Deixa eu esforçar aquela corda lá só amarrada ou vamos levar ele pra lá, pra cachoeira, lá pro banheiro lá. Desamar essa aí e guarda essa corda aí. Você segura a outra corda, Berlim, pra ele não escapar. Desamarra lá e segura. Desamarra lá e segura. Agora ele vai tomar um banho de cachoeira, né, Berlim? Cachoeira não é caixa d'água, né? Aí, guarda essa corda aí, ó. Você segura nessa aí, Berlim. Opa, pegou a máscara dele. Nossa Senhora, vira a câmera pegar. Coisa feia, pela mentira não, Berlim. Que isso? Bicho é feia, hein? Nossa, mas a chegada... Olha. Você ficou com medo, Berlim? É que você viu sem máscara? Não, não, segura. Segura. Não vai escapar não. Vem cá, Berlim. Anda logo, Berlim, vagabundo. Não, do pé vai tirar. Segura, Berlim. Segura aqui, Berlim. Vamos levar ele pra cachoeira. Vai, vai, Berlim. Segura, Berlim. Escapar não. Aí. Vamos lá. Calma aí. Calma aí, Berlim. Agora você vai tomar um banho agora, ó, professor. Beleza? Vamos levar pra lá, rapaziada. Levar igual o churrinho, hein? É, vai. Vai, Tchor. Vai, ele leva igual o churrinho, ó. Pilantra. Vai, pilantra. Safado. Vai, Berlim. Tem que tomar uma lição mesmo, os caras, hein? Vem, Berlim. Agora você vai tomar um banho de caixa d'água, né, Tchor? Fundar a cabeça dele lá dentro, Berlim. O que você acha? Não pode. Hã? Peniqueira. Peniqueira, coitado. Faz quanto tempo você não toma banho, Tchor? Três anos. Três anos sem tomar banho. Vem, galera. Três anos sem tomar banho. Vou mostrar a caixa d'água pra vocês aqui, ó. Olha aí, que beleza, Tchor. Pra saber se tá tomando um banho aí, Tchor? Opa. Hã? Olha aí, ó. Quer tomar um banho aí, Tchor? Tem comida aí, Berlim. Parece que tá querendo chorar. Olha aí, galera. Deu uma olhada na água, né? Água é natural, ó. Cristalina, né, Berlim? Olha que água cristalina. Né, Tchor? Agora é tua hora, hein, Tchor? Calma aí, Berlim. Calma aí, Berlim. Mostra pra ele. Passa na nuca dele a água pra ver se tá boa. Olha lá o cipó lá, galera. Aquele balança lá. Vamos deixar o Berlim junto balançar. Vem aquele cipó lá, Berlim. Calma aí, Berlim. Calma aí, Berlim. Calma aí, Berlim. Pega a leve aí com o Tchor aqui. Qual castigo, né, vai dar pra ele, né? Tira a máscara dele. Joga aí dentro. 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 E se ele ficar bravo? Joga aí dentro. É, a freira Való que o palhaça Lurquinha, acostumado a aparecer aí, ia ajudar ele, hein? É. Até agora nada, hein, Tchor? É. Fala alguma coisa aí, ó, porquê, né? Brancou? É, fala. Tem um dente no escovo, viu? O que que tá dentro dele? Tá até verde. Tá até verde, tá com meio capinho. Escova o dente dele aí. Tem uma escova? Não tem, né? Tem uma escova de cavalo. Tem uma escova de cavalo. Tem uma escova de cavalo. Vou usar a escova aí pra não escovar o dente dele, hein? Pilantra ali, ó. Caga pilantra, hein, Berlim? Vai tacar ele dentro, ó. Vai tacar ele dentro? Vamos. Boa ideia, Berlim. Tem um peixe lá, Tchor? Cheio de peixe aí, não tá? Nossa, o que é peixe? Olha lá pra você ver, Tchork. Olha lá, Tchork. Esse peixe é diferente, né, Berlim? Olha lá, olha lá, Tchork. Olha lá pra você ver, Tchork. Nossa! Cuidado, Berlim, segura, segura, Berlim. Saiu. Nossa, que legal, Tchork. Ficou bravo, hein, Berlim? Ficou bravo, Tchork? Não, não, segura, 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 segura. Berlim, cheguei, Berlim. Aí, Tchork, olha. Você não quer fazer uma bagunça aqui mais, olha. Olha, as galinhas, matou todas as galinhas que estavam aqui, Berlim. Matou todas as galinhas do homem que mora ali, olha. Os do Zerrinho, que tá jogando pele nos do Zerrinho. Você é bom pra ele aprender esse pilantra aí, olha. Será que não é pra fazer com ele? Vem cá, Berlim, vem aqui. Cheguei, cheguei. Vai trancar aí dentro de que é quartinho. Deixa ele trancado em uma semana, meu Deus. Vamos lá, leva pra lá, vamos lá. Que legal, tem que você prender. Não, Berlim? É, Berlim, João. Tá lá, matou todas as galinhas do homem que mora ali, olha. Vamos trancar aí no quartinho, deixa ele trancado em uma semana ali. Que legal, que legal, que legal, que legal. Mas tá fechado. O homem falou até de mudada aqui, Berlim. Porque nem vai ficar aqui mais aqui. Essa coisa, essa espécie de outro mundo aí tá aparecendo aí, fazendo povardia aí, olha. Vai, anda. Anda, Chur. Vai, anda, Belém, atlá. Vai. É, vai. Deixa a porta, Belém. Aí você come aí, tá? O que tem ali, ó? Tem pincol? Tem remédio pra churque, que é de cavalo, tá? Tá com frio? Não. Falou, Churque. Pilantra, vagabundo, safado. Vai, fecha aí, deixa ele aí. Faça o cadeado aqui, Berlim, ó. Faça o cadeado, hein. Faça aí. Faça o cadeado, Berlim. Vai, Berlim, tá morto? Aí, galera, ó. Pronto. Vem, Berlim, vem pra cá. Vai, galera. Dá um salve pra galera aí, deixar esse pilantra aí. Vamos ver se ele tá aqui. Vamos ver se ele tá aqui. Calma aí. Ô, Churque. Oi. Tá aí ainda? Não, eu transportei. Ah, transportou. Vai tirar a sarra ainda, Berlim? Sim. Aí, galera, ó. Depois de uma hora, né, voltou aí, ó. O Churque tá ali, vai ficar ali uma semana, não? Firmeza? Dá um salve aí, Berlim. Vamos encerrar esse vídeo aí, Berlim. Você vai tá acompanhando nós aí, não vai? Dando uma força pra nós aí, né? Porque o cara tá tacando aqui, ó. A gente vai deixar ele ter uma semana de castigo. Ele sem comida, sem água. E se ele voltar a fazer gracinha, a gente vai aprender de novo, né? É. Então dá um salve aí. Salve, galera. O galera se vê no canal aí, Bagacinho. Dá um salve aí, galera. Deixa o like, hein. Perfeito? Vamos salve aí. Então, galera, deixa o like no canal. Até o próximo vídeo, rapaziada. Deixa de compartilhar o vídeo, não. Se inscrever no canal. Quem já foi inscrito, convido os amigos a inscrever. E logo, logo aí vai tá tendo Berlim aí, rapaziada. Jogando Free Fryer aí, né, Berlim? Logo logo, galera. O nome do canal tá pra mudar o nome do canal. O nome do canal, galera. Vai compartilhando aí, galera. Logo, logo vai ter que ir no Play Free Fryer aí. De mesmo, rapaziada? Vai dar ao vivo, jogar com os inscritos. Vai fazer umas lives aí, não vai? Fazer umas lives. Esse é, rapaziada. Fica ligado aí. Fica ligado no canal aí. Aqui uma notificação. Meta de dois mil likes pra esse vídeo. Fala aí pra galera aí o que que você é no Free Fryer. E o que você vai mostrar pra galera? Do topo global, galera. Vai mostrar pra galera, o bicho vai pegar lá, não vai? Vai pegar lá, galera. Não sei o que a gente joga. Esses caras aí que fazem canal de Free Fryer aí é tudo fraquinho perto de você, não é? Fraquinho. Sou a lenda do Free Fryer. A lenda, galera. Mito, né? Sou o mito. Mito, mito. Fala aí, Berlim. Sou o mito. Até o próximo vídeo, rapaziada. Berlim também é mito, não é? A galera vai ver a pressão, não vai? Então é isso aí, rapaziada. Deixa você se inscrever no canal não. Compartilhar o vídeo. Logo vai estar tendo aí Free Fryer aí. E umas bagaceiras loucas, né, Berlim? Bagaceira é boa. Firmeza, rapaziada. Tchau. Obrigado.